Oi pessoal, meu nome é Júlia, eu tenho 7 anos e eu quero mostrar pra vocês a minha festa na piscina da Monstra High, em uma jacuzzi. Aqui é a pereta tocando um violão, aqui uma cadeirinha, aqui algumas pedras com aranha e aqui é a piscina que foi feita de garrafa de água mineral e foi cortada a partir de baixo. Aqui um cavalo marinho, uma estrela, alguns peixinhos e essa escadinha pra elas subirem e descer, agulha e a laguna. Aqui uma boia carregando um coquetel, aqui uma mesinha com um coquetel, um protetor solar, uma câmera, um produto de beleza. E a Claudine com a revista dela e uma toalha, uma toalhinha, um tablet, um balde, E uma bolsinha com algumas saias da gulha e da laguna. Beijos monstruosos pra você! Até o próximo vídeo! Tchau!